Hoje nós vamos falar sobre culpa e aprovação. Olá, seja muito bem-vindo à Escola do Discípulo. Esse é o quarto vídeo da série Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas. E eu te convido a ficar comigo até o final. Hoje nós vamos falar sobre culpa e aprovação. Você já sentiu isso na sua vida? Culpa por alguma coisa? Aquele peso de desaprovação? Você já teve necessidade de buscar aprovação de pessoas? Bom, é sobre isso que vamos falar aqui hoje. E eu dividi esse assunto em três pontos. O primeiro é expectativa das pessoas ao nosso respeito. Como lidar com isso? O segundo ponto, a aprovação de Deus deve ser o que realmente importa na nossa vida. E o terceiro ponto, o que fazer com aqueles erros do passado? Aquela culpa que vem sobre o nosso coração por fatos, coisas que realmente aconteceram e que nos desaprovam? Nós somos constantemente avaliados. Nós somos constantemente até mesmo julgados. Nós somos rodeados de pessoas que de uma maneira ou outra fazem juízo ao nosso respeito, não é verdade? Nosso chefe, nossos professores e até mesmo o nosso cônjuge, é muito comum e muito natural até essas pessoas tirarem conclusões ao nosso respeito. É também muito natural nos sentirmos fracassados, nos sentirmos culpados, reprovados pelas pessoas que convivem com a gente quando a opinião delas ao nosso respeito é uma opinião negativa, é uma crítica. E nós precisamos constantemente lidar com isso no nosso coração. O que aquela pessoa que convive comigo pensa sobre isso que eu estou fazendo, sobre essa escolha que eu estou fazendo, é muito constante, muito natural e isso faz parte da vida de todos nós. E também aquele pensamento, aquela pergunta que nós fazemos para nós mesmos. Será que essa conclusão que a pessoa chegou ao meu respeito, acerca dessa escolha, dessa atitude, dessa opinião, será que isso é realmente a verdade e essa pessoa está tentando me ajudar a melhorar? Ou é simplesmente uma opinião, uma impressão que ela teve sobre isso que eu estou fazendo, sobre isso que eu estou pensando? Gente, não é fácil lidar com isso. Relacionamentos interpessoais são sempre um desafio para todos nós. Mas nós sabemos também que os relacionamentos, eles foram estabelecidos pelo próprio Deus na nossa vida. A vida em comunidades negras local, a vida em família, a vida entre amigos, os relacionamentos, tudo isso são bênção na nossa vida e Deus usa cada uma dessas coisas e pessoas especialmente para que o nosso coração seja moldado e para que a gente amadureça, para que a gente aprenda cada vez mais a lidar com esses desafios. Precisamos ter muito cuidado com algumas coisas. O sentimento de culpa que vem diante de uma desaprovação, de uma reprovação de alguém. Ter cuidado com o nível de exigência que você faz sobre você. O tanto que você exige de você mesmo. Como agir com relação à expectativa das pessoas ao nosso respeito. Você já teve esse desafio? Pessoas ao seu redor, até mesmo familiares, criarem expectativas muito altas ao seu respeito e você ficar ali naquele impasse com medo de frustrar aquelas pessoas. Isso é muito comum e precisamos lidar com isso de forma sábia, com fidelidade às escrituras, entendendo o que Deus espera de nós e, em segundo lugar, o que as pessoas esperam de nós. Muitas vezes, o que Deus espera de nós vai ser diferente do que aquilo que as pessoas esperam de nós. Por isso, é principalmente entender que a aprovação de Deus é o que importa, que é o nosso segundo tópico. A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Bom, o fato é, não vamos conseguir atender às expectativas de todas as pessoas ao nosso redor, querido. Você não deve se cobrar ser perfeito, ser muito bom, agradar, atender às necessidades de todas as pessoas. Você precisa entender que a aprovação das pessoas não deve ser a sua principal fonte de satisfação, porque senão, se esse se torna o seu motivo, a razão pela qual você age, você faz escolhas, você tem relacionamentos, atender expectativas, daí quando você não consegue, a frustração, a culpa, ela é devastadora. E não é essa a vontade de Deus pra você. Nós devemos entender justamente que a aprovação de Deus deve ser o que realmente importa. Esse é o nosso lugar de satisfação. A vontade de Deus é o nosso lugar de satisfação, de realização. E queridos, infelizmente, ao longo da nossa vida, existem pessoas que vão se frustrar com as nossas escolhas. Você já teve uma experiência dessa? De fazer alguma escolha que não era exatamente o que alguém que caminha com você ou que é da sua família esperava? Isso é comum e acontece com todos nós. É importante e é fundamental entendermos que o nosso lugar de satisfação está no centro da vontade de Deus. A cobrança excessiva de uma pessoa para com ela mesma revela um sentimento de dívida. Olha que conceito interessante. Só se sente cobrada a pessoa que se sente endividada. E olhando pra palavra de Deus, olhando pras escrituras, o que a Bíblia diz sobre isso? Bom, a Bíblia diz lá no livro de Colossenses que a nossa dívida, que a dívida que nós tínhamos já foi cancelada na cruz do Calvário. Então, por isso que nós podemos nos apropriar da verdade que viveremos uma vida plena em Cristo. Não é porque seremos perfeitos. Não é porque todas as pessoas ao nosso redor estarão sempre felizes e contentes com as nossas escolhas. Mas é porque, estando no centro da vontade de Deus, entendendo o que a palavra diz ao nosso respeito, nós perceberemos a importância de que a nossa dívida já foi paga. Aquilo que poderia nos condenar já não tem mais poder sobre nós. Nós não podemos e não devemos viver debaixo de condenação. Por isso que hoje, com as mídias sociais aí, com muita atividade, muitas pessoas e profissionais divulgando o seu trabalho nas mídias sociais, é muito comum nós vermos profissionais da área da psicologia, psiquiatria, psicanálise, trabalhando o quê? Relacionamentos tóxicos. Tem até piada em cima disso. Mas é interessante porque existe um lado muito bom, muito equilibrado, de nós percebermos de fato se estamos em relacionamentos tóxicos ou se nós mesmos estamos fazendo isso com outra pessoa. É muito interessante perceber isso, porque a forma como nós olhamos para nós mesmos e muitas vezes exigimos de nós mesmos, consequentemente, nos nossos relacionamentos, isso vai refletir, isso vai vir à tona. Então é muito comum, por exemplo, mães, que são extremamente perfeccionistas, ensinarem seus filhos a serem também, queridos, vamos acabar com esse ciclo. Sabe aquelas situações em que a pessoa se torna uma pessoa opressora, ela está ali sempre para julgar, para condenar, para dizer o que não está bom, queridos? O Senhor estabelece para nós uma vida em que a nossa dívida foi cancelada, podemos viver de forma leve. E olha que interessante, lá em Romanos, capítulo 8, verso 33 e 34. O apóstolo Paulo diz, Sabe, queridos, eu lembro quando eu engravidei da minha segunda filha e eu precisava tomar algumas decisões muito importantes na minha vida, inclusive ligadas ao ministério. E eu conversei muito com meu marido, porque naquele período eu trabalhava na minha igreja, no ministério de louvor, orar, atuando como pastora, cuidando da estrutura. Eram muitas reuniões, muitos eventos, e eu sabia que chegando uma segunda criança na minha vida, essas coisas precisariam mudar, a minha rotina precisaria se adaptar a esse novo bebê. E foi quando eu procurei a minha liderança e compartilhei isso com a minha liderança. Olha, eu preciso transicionar essa função, eu preciso que outra pessoa assuma esse lugar, porque essa demanda de trabalho, essa agenda tão lotada, eu não vou conseguir mais cumprir diante do nascimento da minha filha. E graças a Deus, chegou uma pessoa que assumiu a função que eu estava ocupando naquela época e o meu coração transbordava de paz. Sabe por quê? Porque eu sabia que eu estava no centro da vontade de Deus. Meu irmão, eu quero te encorajar. Se você está diante de uma decisão difícil, recorra ao Senhor. Recorra às pessoas que de fato importam estar com você nessa situação, para tomar essa decisão, porque o Senhor vai te abençoar. A aprovação de Deus é o que realmente importa na nossa vida. Essa deve ser a minha preocupação, a sua preocupação, acima de todas as coisas. E como eu estava dizendo, o Senhor mesmo coloca pessoas na nossa vida que podem ter liberdade de emitir opiniões, de participar de decisões, se você é casado, se você é casada, consulte o seu cônjuge, traga o seu marido, a sua esposa, para que vocês tomem decisões juntos, para que vocês caminhem juntos, desde as pequenas coisas, até as grandes decisões, as grandes mudanças. se você é solteiro, ouça os seus pais, ouça os seus cuidadores, as pessoas que são responsáveis por você, líderes que você confia, um discipulador, uma discipuladora, pessoas que zelam sobre a sua vida. Isso é muito importante, queridos, porque senão, nós ficamos muito vulneráveis a palpites, a opiniões, ao que um pensa, ao que o outro acha. nós estamos vivendo num tempo de muitas discussões sobre tudo. Você já percebeu que as pessoas têm opiniões sobre tudo, ainda que não seja a área dela de atuação, a profissão dele, ou aquilo que realmente alguém se debruçou para pesquisar sobre, mas a pessoa vai ter uma opinião para emitir sobre o assunto. A internet está aí para provar isso. Cuide do seu coração, cuide da sua vida, e entenda que aqueles que têm acesso à sua vida, ao seu coração, devem ser as pessoas que se importam com você, devem ser as pessoas que te amam. Então, seja uma pessoa acessível. Não é porque você precisa se resguardar da opinião alheia que você vai ser uma pessoa fechada, inacessível. Não é assim, não é essa que é a vontade de Deus. Nós vemos muitas pessoas com muita dificuldade, por exemplo, de tomar decisões, com medo de receber críticas, de receberem críticas. Nós falamos um pouquinho sobre isso. Eu não posso errar, eu não posso ser desaprovado, mas não é disso que se trata. Olha o que a palavra de Deus diz. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 a 29. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Ninguém deve procurar ser muito perfeito, algo do tipo, porque a palavra de Deus diz, olha, o Senhor escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Nós não somos aqui no auge da perfeição para bater um no ombro do outro e falar como você é maravilhoso, como você é perfeito, como você faz as melhores escolhas, como você... Nada disso, queridos. Nós estamos debaixo da graça e da orientação do Senhor, todos nós. Por isso, baseados nessa palavra, nós podemos seguir sempre o conselho do nosso Senhor. e muitas vezes, como estávamos falando, pelo fato de Deus ter no coração dele determinados já valores, princípios, aquilo que diz respeito ao caráter de Deus, né? Aqui diz o apóstolo Paulo, ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Muitas vezes, por causa dessa característica do Deus eterno, nós, enquanto filhos do Senhor, nós, enquanto cidadãos do céu, vamos precisar fazer escolhas que muitas pessoas não vão entender. Então, querido, fique firme na palavra de Deus e na vontade de Deus para a sua vida. Busque excelência, busque uma boa reputação, sim, como Salomão diz lá em Provérbios, mas não para você se vangloriar, mas para que você esteja no centro da vontade de Deus e naturalmente venha a boa reputação, venha a aprovação de muitas pessoas que também amam a Jesus, como você. Para finalizar, nós vamos falar do terceiro ponto dessa reflexão, que é quando vem culpa e desaprovação no nosso coração por causa de erros do passado, situações que cometemos antes de conhecermos ao Senhor Jesus, sabe? Aquele tempo da ignorância, como nós costumamos dizer. Isso é muito comum. Culpa que vem lá do passado e nos acompanha muitas vezes por uma vida inteira. queridos, o Senhor vai também nessa hora quebrar esse ciclo de culpa, condenação, desaprovação na sua vida em nome de Jesus. Lá nas escrituras nós percebemos o exemplo do apóstolo Paulo. Eu vou ler aqui para vocês um trecho do livro Pensamentos Transformados e Emoções Redimidas em que o autor vai falar um pouquinho sobre isso. Antes da sua conversão a Cristo, ele está falando do apóstolo Paulo. Paulo foi um cruel perseguidor dos primeiros cristãos, autorizando a prisão e açoitamento de muitos, até mesmo concordando com a execução de alguns, como Estevão, por exemplo. Como conviver com essas marcas do passado? Como seria possível para Paulo suportar o encontro, por exemplo, com a viúva de algum cristão cuja prisão, tortura, morte, ele mesmo havia autorizado? Seria possível viver sem culpa diante de tudo que ele fizera? Como ele conseguiu suportar a rejeição de muitos líderes da igreja logo depois de sua conversão? Todo o seu ministério foi marcado por rejeição, incompreensão e julgamento. Em meio a isso tudo, ele faz uma pergunta crucial. quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? Queridos, nós somos eleitos de Deus. É só assim, é só entendendo essa verdade que saímos do lamassal do pecado, estamos vivendo no reino da luz, é entendendo essa verdade, nos apropriando dela que nós conseguiremos nos livrar da culpa, especialmente olhando para a cruz. porque foi na cruz que Jesus levou sobre si a nossa culpa, foi na cruz que ele pagou a dívida que estava sobre nós. Então por isso nós somos livres, por isso você é livre, isso é inquestionável, não é algo que você precisa pensar ou questionar ou se perguntar será que é isso mesmo? Será que é verdade? Será que eu posso ser livre da culpa? A Bíblia diz que isso é a verdade sobre mim e sobre você, somos eleitos de Deus. O apóstolo Paulo, ele superou as adversidades do seu ministério, da sua vida, da sua caminhada, dos seus relacionamentos se apropriando disso. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Você pode dizer isso aí de onde você está assistindo esse vídeo, na sua casa, no seu trabalho. Quem intentará acusação contra a minha vida que sou eleito, que sou eleita de Deus? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, não há condenação sobre a sua vida. Então, se existem fatos que te marcaram negativamente no passado, coisas que você foi o agente provocador, você lembra que você magoou aquela pessoa. Como eleitos de Deus, precisamos ir e pedir perdão. Você entende que a sua condição de eleito, de salvo, de redimido, de justificado e perdoado te deixa livre, tão livre, a ponto de te permitir ir até essa pessoa que você magoou e pedir perdão? Eu lembro que certa vez, Yuri e eu atendemos um casal que tinha tido uma experiência maravilhosa com Cristo de conversão. E aquele homem disse o seguinte, olha, eu fui resgatado de uma vida imoral, eu fui resgatado de uma vida de prostituição, promiscuidade, hoje eu tenho a minha esposa, eu estou muito feliz com ela, tenho sonhos para a nossa família, hoje eu vivo o projeto de Deus para a família. E aí, ele foi contando a vida dele e ele disse que em um dos relacionamentos do passado, uma namorada vinha engravidado e tinha tido uma filha. E eu perguntei para ele, e a sua filha? Você tem contato com ela? Ah, eu tenho um pouco de contato, sim, ela não passa necessidade financeira, mas eu entendo que hoje eu tenho nova vida com a minha esposa, eu falei assim, querido, você quer viver como eleito de Deus? Você quer realmente usufruir dessa nova vida? É sua responsabilidade ser o melhor pai do mundo para a sua filha. É sua responsabilidade apresentar esse Jesus que você conheceu, esse Jesus que te curou, que te tirou o peso da culpa da imoralidade. Apresente esse Jesus para ela, discipule essa menina, cuide dela como a princesa porque ela é a menina dos olhos de Deus. Então, queridos, o erro do passado ele não pode mais trazer culpa nenhuma, mas se existe algo com que devemos lidar que tem a ver com o passado, justamente o fato de sermos eleitos e redimidos, somos capacitados a lidar com isso, segundo o que as escrituras nos ensinam. Entende isso? Como eleito de Deus, você é livre para ir lá e pedir perdão, para ir lá e pagar quem você deve, para cuidar daquele filho, daquela filha gerado num outro relacionamento? Pense nisso e viva essa realidade na sua vida em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, assim como eu e você, ele podia descansar sabendo que a identidade dele estava guardada e protegida em Cristo. Queridos, isso é muito importante. Se você for desaprovado em algum momento da sua vida, se você for desaprovado hoje, ontem, algo aconteceu que você foi confrontado, reprovado, eu quero te dizer uma coisa, isso não pode atingir a sua identidade e o seu valor. Nós vamos falar isso depois em mais algum outro vídeo, mas eu não poderia deixar de pincelar isso para você. A sua identidade está guardada e protegida em Cristo. A sua identidade, o seu valor, quem você é, você, filho amado, não tem a ver com erros que você comete. Entende? Nós vamos depois desenvolver melhor esse assunto, mas nós falamos aqui hoje, primeiro, muito cuidado com a preocupação, exigência, cobrança extrema em atender a expectativa das pessoas. O que as pessoas querem de você, o que elas esperam, as escolhas que elas querem que você faça. Segundo ponto, a aprovação de Deus deve ser o que realmente importa. o seu lugar de satisfação, realização, está no centro da vontade de Deus. E terceiro ponto, o que fazer com os erros do passado, caminhe na luz. Você é eleito? Não carregue culpa, mas sim tenha atitudes de um eleito do Senhor. Não seja displicente com aquilo que você deve consertar. Amém? Foi maravilhoso estar aqui com vocês novamente. Eu quero te convidar a se inscrever no canal da Escola do Discípulo caso você ainda não seja inscrito. Quero te convidar a deixar aqui o seu like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos, com a sua igreja, com a sua família e ativar também o sininho das notificações para você não perder nada aqui da Escola do Discípulo. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí